Avante palestrinos, tudo bem com vocês? Meu nome é Luciano Américo. E eu sou Davi. Nós somos do canal Sociedade Esportiva Pai Filho. Mas antes da gente continuar esse vídeo aqui que nós estamos com um convidado muito especial. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho para que você possa receber notificações de nossos novos vídeos. E nos siga no Instagram no Sociedade Esportiva Pai Filho, né filho? Exatamente, sem um E. Às vezes dá uma engasgada aqui porque é muito nome, né? É. É isso aí. É difícil de falar às vezes. E hoje nós estamos aqui no Go Café, que fica aqui em Londrina. Eles permitiram que a gente gravasse aqui no estabelecimento deles, aqui na Pio Doze com a Pernambuco. E hoje nós estamos convidados aqui, mais que especial, vou mostrar isso para vocês agora. E aí rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Aqui com a Sociedade Esportiva Pai Filho. Nessa resenha gostosa aqui, um sábado, uma manhã linda aqui em Londrina, né? Tomando um cafezinho, botando um papo aí, muito saudável. Tamo junto aí, namorou para o canal dos caras lá. Se você me segue também, vai lá no meu canal. Eu vou falar o Gão Corintiano. Resenha maravilhosa aqui com esse cara sensacional. Muito bom mesmo. E a gente tem que fazer algumas perguntas aqui para o Gão. Com vontade. Deu essa... Deu tempo dele para nós, para nós pudéssemos conversar. A primeira pergunta é... Gão, mas por que você começou no seu canal? E como você começou a torcer para o Corinthians, você não tem uma família palmeirista? Não, o corintiano não... Ele nasce, né? Ele nasce, o corintiano ele nasce. Não tem essa de torcer, né? Minha família toda palmeirense, pai palmeirense. Mas fui escolhido, né? Um milho de tantos aí, corintianos, mais de 30 milhões, tamo aí. O canal nasceu no intuito de fazer um trabalho em cima do Corinthians, né? Time que eu gosto tanto, time do coração. E depois eu acabei vendo que o canal estava meio travadão no início, né? Que era para ir pós-jogo. E aí resolvi partir com o React, que é uma coisa que eu gosto. Estava construindo bastante. E aí foi quando o canal começou a deslanchar, né? E faço tudo com muito carinho, muito... Não é só o Corinthians, né? Palmeiras, não tem Flamengo, a gente faz Flamengo, Atlético Mineiro. Enfim, todos os times do Brasil, mas se secar mesmo, a gente seca a porcada, né? Tem que secar, né? Os caras são sensacionais. A gente está secando aí, né? Vamos ver até quando aí. E é o vídeo que dá mais react, é a porcada, né? Certeza, é o que eu falo. Eles gostam de ver a gente sofrer, né? O sofrimento alheio é refresco para as pessoas, né? Então, assim, quanto mais a gente sofre, mais views tem, né? É impressionante, né? Quando ganha, ninguém quer assistir também, né? Porque tem a atiraçãozinha de sal, aí os caras ficam segurando ali. Os caras são rancororos, né? É, são rancororos. Aí tem o próximo vídeo, os caras vão lá e com as 10 pedras na norma, e apedreja. Mas está valendo, né? Futebol é isso aí. Mas vamos continuar secando. E como surgiu o canal de terça-feira, que você faz lá, o secador de você e o Marcão? O Marcão, o Marcão, o Marcão lá de Badi e Baci, lá perto de Rio Preto. Abraço, Marcão, parceiro do canal. Cara, o Marcão está um pouco mais recente do que eu na plataforma, fazendo um trabalho bacana, muito bom no que faz. E aí ele me adicionou no Instagram, começou a trocar ideia, a gente foi bater papo, pediu meus apos, passei para ele. E aí a ideia surgiu, cara, fazer uma parceria e fazer esse canal, essa live, que deu muito bom na primeira. E é um quadro que vai ficar no canal. Agora, terça-feira tem outra live aí, é imperdível. Quem me segue lá no canal, na minha comunidade, Instagram, a gente não postou quem vai estar aí de convidado. É um São Paulino. Mas no domingo, acho que de tarde, de noite, vocês já vão ficar sabendo. E olha, é imperdível, hein? Nós não vamos perder, né? Não, filho? Não. Nós vamos xingar os caras também, né? Mas aquele negócio, né, o Lucão, que vai sim, inimigos jamais, né? Jamais, jamais. Futebol é um esporte, o futebol é um esporte, e isso não pode virar um motivo de você viver, sabe? É um motivo de você viver a tua família, teus amigos, né? Amizade, Deus, né? Em primeiro lugar, sempre. Então, assim, para de violência, para não parar porque não torce para o palmeiro, as nossas propostas, a gente não pode ser amigo. Olha aqui, ó. A resenha é maravilhosa. Você deve ter um parente aí que não torce para o seu time, né? Você vai brigar com o teu parente. Roubajada, né, gente? Passar, passar, pensar, evoluir, né? Acho que é evolução, pensar em coisas maiores, né? Porque isso aí é uma coisa tão pequena, ridícula às vezes, né, cara? Primeiro, ridícula você usar de violência para filha uma pessoa porque ela não torce para o seu time. É, para isso aí, né? Você, vamos ser mais homens, né? Usar mais a cabeça, aí, né? Porque tem um cérebro aqui dentro, que a gente só usa 10%, né? Poder usar muito mais. Acaba você, né? Fazer esse cérebro trabalhar um pouquinho mais. E aí, o Gomes, estava falando também uma outra coisa aqui. Filho, fala para ele como nós começamos a seguir o canal dele. A gente começou a te assistir no final do Despertarulhos, muito engraçado, no react. A gente não mentou de tanto que iria com o gol do Davidson. E aí... A lacraia. Como foi que... Ah, pega o bolas para a lacraia! Você é a lacraia! Você é a lacraia! Ah, velho! Ah, toma gol da lacraia, do Libertadores, velho! Mas por que você falou... Eu da lacraia? Gabriel, por que você falou que acabou o seu dia, acabou o ano, acabou tudo naquele dia? Ô, ô, ô... É... Lógico que não acabou, né? Eu, sendo um povo de coentiano, e acho que toda a nação flamenguista, dava certo a vitória do Flamengo. O Palmeiras, ele vinha numa classificação ali difícil contra o Atlético Mineiro, né? E o Flamengo vinha sobrando no Libertadores, sabe? E o Palmeiras, dos três ali, era o que estava no terceiro ali, cara. O Flamengo, Atlético Mineiro e o Palmeiras. E o Palmeiras se eu cumprimento. Então, assim, foi muita surpresa, não só pra mim, acho que pra toda a minha esporte, pra todo mundo. Todo mundo apostava no Flamengo. E, cara, foi um dia que eu fiquei sem acreditar no que o Palmeiras fez, cara. Esse dia aí eu virei muito fã do Abel Pereira, do Abel Ferreira. Ficou muito fã. O que o Pereira fez naquela partida ali, ele arrebentou pro Flamengo. E o Palmeiras foi a campanha. E a lacraia, né? Oi? O Abel é monstro. O Abel é monstro. E a lacraia fez aquele gol no final lá, né? Vocês não conhecem a lacraia? Põe lá, lacraia é problema do Gugu. Nossa, o que é que é? Ano 2000, né, isso aí, né? Ano 2000. Ano 2000, né, que era o Rodolfo, o Betê, ele tem que apresentar. Vai, lacraia, vai, lacraia. Parece o Deverson. Deixa eu fazer outra pergunta pra você aqui. O Gão, o time do Corinthians pra você esse ano. O que você espera do time do Corinthians esse ano? Sendo sincero, muita coisa vai acontecer no Corinthians de hoje, que a gente tá fazendo essa live aí, que é final de junho, né? Pra Júlia, agora que abre a janela de transferências aí. Uma expectativa aí de ter bons reforços aí, né? O próprio Wilberto tá... Deu um entrave hoje aí do time da Rússia. Mas pode ser que feche aí na negociação da Quente. E tão falando em Balboena. Então, assim, a gente já criou. Exatamente. O Paraguai, que já jogou pelo Corinthians. E acrescentar demais pro nosso azar, porque acho que o João Vitor vai ser vendido. E voltou o Bruno Mendes. Então, a gente tem uma zaga muito boa aí, com o Uruguai e o Paraguai e o Balboena, né? E a referência pro Wilberto na frente. Então, assim, com esse time que tá hoje, se não vier os reforços... Cara, eu espero que o Corinthians chegue ali... E não acho que será campeão brasileiro. Eu acho que o Corinthians tem um elenco já muito rodado. Vai sofrer muitas lesões. O brasileiro é um contato longo, né? Se manter esse ano. Com o Corpo do Brasil, a gente tem chance, assim, de avançar e chegando. E Libertadores, cara. Eu acho que vai depender muito dessa passagem pelo Boca Juniors. E ver como com o Flamengo se vai passar pelo Tolima. Porque eu acho que se a gente chegar numa semifinal ali, o Flamengo jogando essa bola. Ele tá jogando. Passando aos trancos e barrancos pelo Tolima. Eu acho que o Corinthians passa pelo Flamengo. E aí, cara, vir do lado argentino ali. Pode ser que venha o River, o Vélez, os estudiantes. Semifinal tudo pode acontecer, cara. Então, assim, deixa acontecer. Mas o Palmeiras é favorito pra levar Libertadores. Sem dúvida. Assim como o Galo. Quando ele tá ali, número 4, número 5, hoje. Mas camisa pesa, né? Camisa pesa. Pra você hoje, os melhores times do Brasil? Os cinco melhores times do Brasil? Por ordem, é... Palmeiras em primeiro, Atlético Mineiro em segundo. Flamengo em terceiro. Questão de elenco. Corinthians e São Paulo. São Paulo você coloca nessa vez? Eu acho que é muito bom o time do São Paulo. Eu acho... Eu só tiraria o São Paulo e colocar no time que eu gosto muito de ver jogando. O Fluminense, cara. Então, eu acho que o Fluminense... O Fluminense, eu não gosto do Fernando Diniz. Não gosto do Fernando Diniz, não gosto do trabalho dele. Mas eu acho que o São Paulo hoje tem o time mais competitivo do Fluminense. Tanto é que o Fluminense foi eliminado, né? Na Sul-Americana. Na Sul-Americana. E o São Paulo continua. Então, assim... O São Paulo joga muito bem contra o Palmeiras, cara. O São Paulo mantém aquela pegada ali. É time competitivo, cara. Comporta. Só uma coisa, quando o Fluminense discorda... Verdade, o Midler também melhorou muito. Verdade. A única coisa que eu discordo, o Gão, é a respeito do Fernando Diniz, que o Fernando Diniz pegou o Fluminense da Sul-Americana. Ele já falou de facilitar... Sim, mas eu não gosto do trabalho do Fluminense. A forma que ele leva o time. É, eu acho que é um trabalho que... Não desculpa, eu errei vocês. Pra mim, ele era um leão dos anos 2008. O leão chegava no clube, e aí o clube ganhava 10 partidas seguidas, e depois ia caindo, 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 caindo... Todos os trabalhos do Diniz, você pode ver que é isso. Verdade. O São Paulo chegou, aqueles... Só no Atlético de Batista vai ser. É, depois cai. Então, assim, eu não gosto da metodologia dele. Enfim, mas é o jeito dele, né? Não desgosta da pessoa, não é o trabalho, eu não gosto. Mas o Fluminense tem uma boa equipe também. Como ele falou, o Inter, o Fortaleza, que é uma boa equipe, está lá embaixo. O Ceará tem uma equipe chata. O Oté de Paranaense está no Clipão, é outro Oté de Paranaense. Curitiba tem uma boa equipe, está lá embaixo, está lá em cima. Cara, o Brasileirão é muito difícil, muito competitivo. O Alvaí ainda pega o Palmeiras, né, amanhã. O Abel falou sobre isso, né? O Abel falou sobre isso, né? Sobre os times brasileiros, você não sabe quem pode ser campeão, não. Exatamente. Eu concordo ainda nessa parte. Mas você também falou uma coisa que eu concordo demais, que é camisa pesa também. É, exato. Torcida, né? Você vê o Corinthians. O Corinthians está em vinho, porque eu acho que são 16, 19 jogos em casa. É o melhor mandante do Brasileirão, o Corinthians. Muita gente fala, ah, pô, ele não está jogando nada. Cara, mas o Corinthians do Carinho também não jogava porcaria nenhuma. Não jogava nada aquele Corinthians do Carinho. Eu tinha raiva de ver aquele time jogar, porque era na retranca jogando por uma bola. E a gente foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando, foi campeão brasileiro, foi campeão paulista. E de repente, esse é o estilo do Vitor Pereira e o Corinthians está comprando dentro de casa. Então, golemos o Santos agora. Entendeu? Às vezes tem um tropecia entre o outro, mas não, não. Mas o time está ali, cara. O time é vice-presidente do Brasileirão, cara. Ele vive em todas as competições. Então, assim, se chegar reforços, o início do Corinthians. E para terminar, duas perguntas batem prontas aqui. Como nós estamos falando entre palmeirentes e corinthianos, aí tem umas perguntas rápidas. O melhor jogador da história do Corinthians para você? Marcelo Mendes. Do Palmeire. Mesmo sendo corinthiano? Paulo Baier. Paulo Baier? Paulo Baier? Você está com essa carinha, Paulo Baier? Não, é verdade. Paulo Baier jogava muita bola. Jogava mesmo. Eu falava. Não, como o Alex, tem muita gente. Mas o Paulo Baier, o Paulo Baier não tinha mídia. O Paulo Baier na direita também tinha mídia. O Paulo Baier era bola demais. Pior derrota do Corinthians para você. Cara, esses 4x0 que, se não me engano, foi o Coelho que tomou do Palmeiras, cara. O Palmeiras, o Corinthians perdeu no jogo. Foi recente. Essa foi hoje mais porque, cara, eu vi o Corinthians ali que não tinha poder de reação. E o Palmeiras, se eu fizesse fazer 10x0 no Corinthians no desafio. Fazer uma derrota comigo, doando demais. O maior vitória do Corinthians para você? Cara, não foi nem uma vitória. Foi um empate. Um empate tomou de cabeça do Ronaldo no presidente presidente. A gente avali foi sensacional. Pior vitória do Palmeiras para você? Pior vitória? O que mais foi eu? Ah, quanto fã do Benio na Libertadores. O maior derrota do Palmeiras para você? O maior derrota do Palmeiras para você? Aqui deixou você mais feliz. Cara, é... Deixa eu ver se eu me lembro aqui, cara. Assim de cabeça que me foge alguma coisa. Você falou essa desgraça por o meu, eu estou feliz. Cara, na verdade são todos os jogos, né? Mas eu não me recordo se não me derrota do Palmeiras... Porque toda derrota que tá mesmo deixa feliz, né? Então não tem uma especial, assim, cara. Às vezes você perde uma, você se eliminar, né? Quando caiu pra CNB também, né? Enfim, não são várias, não são uma só, são várias, né? São várias. Ah, esse foi o Dom Polichiano. Valeu, parabéns e mais. Muito obrigado. Muito agradecido aí pelo papo. Vai lá, seu canal Trabalho Honesto, Trabalho Bacana, Pai e Filho aí. Bacana, né? Muitos pais aí que assistem, não tem centração com o seu filho, né? Eu vejo o amor aqui, família de Deus, família bacana que tá querendo conhecer o YouTube. Então como eu falei, vai lá, se inscreve no canal, comenta, recomenda pra, né? Nos grupos de WhatsApp aí, você quer palmeirense aí. E o cliente ano São Paulino, dá essa moral pra eles que merece aí. Vão tá, vão conhecer bastante no YouTube. Vamos junto aí, valeu, obrigado. E siga o Hugão lá no Instagram, o Hugão com o cliente ano. E o canal do Hugão que é sensacional, muito bom, muito obrigado. Até a próxima, valeu. Quer falar uma coisa esse vídeo ou não? Ah, só agradecer. Obrigado, obrigado. E por favor, gente, passa lá no canal dele, se inscreve no canal, se inscreve no canal. E valeu. Vamos que vamos.